Quanto às madrugadas eu passei acordado Fazendo plano sem ninguém do meu lado Imaginando que um dia tá pesado Hoje cês me olham e acham que isso foi fácil Mas te digo que eu sou abençoado Que é pra ser meu, tá muito bem guardado Acordei feeling blessed Might as well hit the dash Corta o papo, pego o cash 50 mil na minha bag Bitch, vê se me esquece Só que é porque eu tô de Maybach Sem compromisso quero sex Sem compromisso quero sex Hoje em todo eu só quero dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô riquinho Em mim cê pode apostar Nunca canso de trampar Eu tô sonhando, sei lá Já vivo um sonho, se pá 23 o meu corre mantendo a conduta Desde menor eu vou na minha luta Não vou me vender igual cês filha da puta Pra subir na vida eles perdem a postura Eles não colam com a gente Lealdade cê não entende Olha o brilho no meu dente Sei que cê acha atraente Mas tô vivendo pra ver meus irmãos ricos Entrar na frente cê vai correr perigo Que é meu mal mas cê paga de amigo Nós tá lucrando e assim eu prossigo Cash, cash, multiplico o cash Já usei muito o Cássio mas eu tô de Rolex E por onde eu passo elas me perseguem Falam que me amam só porque eu tô fixe Acordei feeling blessed Might as well hit the dash Corta o papo, pego o cash 50 mil na minha bag Bitch vê se me esquece Só que é porque eu tô de Mayback Sem compromisso quero sex Sem compromisso quero sex Hoje toda só quer dar pra mim Confortável na minha Lamborghini Só que das antigas não era bem assim Só dá mole que hoje eu tô rica e novinho Tchau 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 Obrigado.